O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João disse a Jesus, Mestre, vimos um homem expulsar demônios em teu nome, mas nós o proibimos, porque ele não nos segue. Jesus disse, não o proibais, pois ninguém faz milagres em meu nome para depois falar mal de mim. Quem não é contra nós é a nosso favor. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Primeira leitura, Tiago nos fala de uma realidade que, creio todos já termos experimentado. Temos o nosso planejamento, o nosso projeto, organizamos as nossas atividades, os nossos negócios, os nossos trabalhos, as nossas atividades pastorais, religiosas, familiares. Mas, de repente, acontece algo e tudo aquilo que a gente planejou já não pode mais fazer. Uma doença, uma morte, enfim, alguma coisa que muda tudo, tudo aquilo que era a nossa programação. Por isso diz São Tiago que nós somos como aquela neblina de manhã. Manhã está ali espessa, fechada, mas passa poucas horas, aparece o sol e tudo muda. Tiago está a dizer de como a nossa vida é frágil e de como é insensato centrar todas as nossas forças e energias naquilo que passa. Na importância, sim, de dirigirmos a nossos dias para fazer acontecer e realizar o bem. E que toda oportunidade perdida de fazer o bem é uma oportunidade de estiar de pecado, pecado da omissão. E Jesus diz que todo aquele que pratica o bem trabalha para o reino de Deus. Que hoje seja um dia onde nós sejamos operários de Deus. Apresentemos nossas preces rezando que ai no Senhor em vossa verdade.